Mais de 20 milhões de brasileiros têm alguma dificuldade para escutar, né? Isso pode acontecer pela frequente exposição aos ruídos do dia a dia. Quanto mais cedo o problema for descoberto, maiores são as chances de cura. Vamos ver. Sirene ligada, trânsito complicado, música alta. Resultado? Barulho que pode prejudicar. Fábio é músico e professor. Essa é a primeira consulta em uma fonoaudióloga depois de quase 20 anos de profissão. Teve um show que a gente estava tocando tão alto, tão alto, que no final estava com dor de cabeça, dor no ouvido. Dependendo da etapa do show também incomodou bastante. É importante que todo trabalhador que esteja exposto ao ruído faça os exames periódicos no admissional, periódico no demissional e mantenha esse acompanhamento. Fora isso, a gente tem programas na sociedade, mas a gente vê que a conscientização da perda auditiva, principalmente nos jovens, ainda não é efetiva. Para alívio dele, o resultado foi negativo. Fábio não tem problema algum com a audição. Já a mãe de Camila, uma adolescente de 14 anos, não teve a mesma sorte. A filha foi diagnosticada aos 8 anos com perda auditiva. Por hábito, nós temos hábitos de falar muito alto em casa, enfim, então não era nada que me chamasse a atenção ela falar mais alto. Só que um dia a Camila falou assim para mim que estava ouvindo um apito, ela falou. E daí me chamou um pouco a atenção, porque ela disse que, eu perguntei, ela disse que já tinha acontecido outras vezes e eu resolvi marcar o exame. Marquei o exame para mim e para ela como incentivo para a gente esclarecer. E para minha surpresa, daí a Fono me chamou e avisou, comunicou que ela já tinha uma perda moderada auditiva. A perda auditiva é uma lesão que atinge as habilidades auditivas de uma pessoa. A doença pode ser genética ou provocada por exposição frequente a ruídos considerados altos. Para ela acontecer, é preciso ter uma exposição, segundo especialistas, de pelo menos 85 decibés por 8 horas todos os dias. O fone de ouvido, as pessoas usam de uma forma geral quando estão fazendo alguma atividade física, estão fazendo alguma parte para desestressar, sentado num parque, num bosque ou mesmo sentado do lado da beira-mar. E que o objetivo principal é justamente a gente zerar o barulho externo. Só que para zerar, para confrontar esse barulho externo, muitas vezes a gente tem que botar um volume numa intensidade muito mais alta, muito mais elevada. E essa intensidade elevada, muitas vezes, pode estar mascarando sons tão intensos que estão gerando lesão no nosso próprio ouvido. Para o Dr. Guilherme, o controle da exposição pode ser o caminho. Primeira coisa, o som, por exemplo, da beira-mar, o som de um caminhão passando. Ele tem em torno de 95, 100 decibés. Isso é um som extremamente alto, extremamente intenso. E que se nós, ao usarmos o fone de ouvido, não estamos escutando esse caminhão passar, isso já é um sinal de alarme. Por quê? Porque um som de 95 decibés, a gente pode durar ele uma tolerabilidade de uma hora por dia, no máximo. Depois disso, já começa a ter lesão. No caso das crianças, o exame do ouvido, feito ainda na maternidade, pode ajudar na prevenção da deficiência. As crianças, hoje em dia, a gente tem uma lei que é obrigatória à presença da triagem auditiva neonatal, sempre que a criança nasce. Então, ao nascer, a gente faz o teste chamado teste da orelhinha. Essa criança nasce, feito o teste da orelhinha e ela não passa, no primeiro dia, ele é repetido na própria maternidade uma segunda vez. Mas, segundo a mãe da jovem Camila, observar as atitudes dos filhos pode ajudar na prevenção. Realmente, a gente, quando descobriu a Camila, já falamos na família, para as outras pessoas, as outras crianças também, para os pais ficarem atentos e começarem a fazer os exames preventivos, né? Para poder identificar o quanto antes. As causas são fáceis de identificar, porém, os cuidados para prevenir a doença ainda é o melhor caminho.